Oi pessoal, aqui é Lisbo Gess, e hoje eu separei 8 dicas para mostrar como você pode melhorar a qualidade das suas fotos utilizando as ferramentas gratuitas do Canva. E essas dicas eu aprendi há algum tempo atrás com o próprio blog do Canva, onde eles trazem aqui 10 maneiras para realçar as nossas imagens, que eu combinei em 8 maneiras para mostrar para vocês. Eu vou deixar também o link deste blog na descrição do vídeo caso vocês tenham interesse em ver mais detalhes, tá bom? E para vocês traduzirem é só clicar com o lado direito do mouse e pedir a tradução para o português. Eu decidi trazer esse assunto porque quando se trata de postar um conteúdo nas redes sociais a qualidade das fotos que escolhemos é muito importante, principalmente no Instagram e no Pinterest. E é por por isso que até criei alguns exemplos para vocês de pino Pinterest para mostrar para vocês qual que chamaria mais atenção aqui, né? No caso esse daqui eu acredito que chamaria mais atenção porque tem mais luminosidade aqui, né? Você pode ver que é antes e depois da edição da foto. Olha neste exemplo aqui também, tá vendo? As plantas aqui tem mais luminosidade, tem uma cor que chama mais atenção. E neste último exemplo aqui, pode ver que é a mesma foto, mas aqui tem um pouco mais de brilho, realça mais as cores, né? E ficaria muito mais bonito para colocar no Pinterest e chamaria mais atenção para as pessoas clicarem no seu pin. E é claro que o mercado conhece essa necessidade dos usuários da internet ou do marketing digital, né? E tem várias ferramentas como Adobe Photoshop, por exemplo, que pode deixar qualquer foto aí perfeita para a gente postar nas nossas redes sociais. Ou também, se você vir aqui em Google e procurar por melhores programas para editar fotos grátis, né? Vocês já vão ver aqui no início, olha, os sete melhores aplicativos e programas gratuitos, né? Para edição de fotos. E o Canva está aqui também, porque o Canva pensando em seus usuários e principalmente sabendo que todos nós utilizamos o Canva para criar nos posts para o Instagram, Pinterest, cartões, né? Então ele disponibilizou aí uma ferramenta simples, mas bem eficiente para melhorar as nossas fotos. Bom, e agora para começar, a primeira dica é utilizar a função de cropping, ou cortar em português, a qual nos ajuda a focar no que é realmente importante na nossa imagem. E aqui como exemplo, eu já preparei aqui um desenho em branco, que é no tamanho de um pin do Pinterest, eu vou escolher a minha foto, que é essa flor aqui, a função de cortar fica aqui em cima, tá? Eu posso clicar na minha foto e vir aqui na função de cortar, e no caso quando eu clico aqui, olha, eu posso no caso já cortar a minha imagem do jeito que eu quero demonstrar, tá? Se eu quero demonstrar só a flor, aqui sem essa parte verde verde no fundo, tá vendo? O Canva já me dá essa imagem aqui com as grades aqui dentro, e fica muito mais fácil para mim visualizar como vai ficar minha foto, depois é só colocar em pronto, ou clicar fora da foto, aí eu trago a minha foto maior aqui, e mostro somente o que eu preciso dessa foto, ou também eu posso só utilizar essa parte lateral aqui para cortar a minha foto, é que aí não vai me mostrar grade, mas também dá certo, eu corto do jeito que eu preciso e coloco aqui minha foto maior. E só como um segundo exemplo, eu escolhi essa foto aqui, que no caso é um doce, né? É uma torta holandesa que minha irmã fez, que é uma delícia, tá no canal dela, Cida Buges, quem quiser a receita pode pegar lá, que fica uma delícia. E olha só, é só cortar para onde eu quero, tá vendo? Só para mostrar realmente aqui, no caso, a bolachinha, né? E no caso, a torta. E depois de pronto, o desenho só mostra realmente o que eu preciso da foto que eu quero. E a segunda dica é o blurring, que significa embaçado em português, e no Canva você também encontra como desfoque, que é uma técnica bem simples que ajuda a realçar nossa imagem, sem ser o centro da atenção em nossos posts ou anúncios. E aqui eu separei essa foto para mostrar para vocês um exemplo do blurring, né? Que é o desfoque. Então se você clicar aqui na foto, você vem aqui em ajustar, aí você vai ter desfoque aqui. E se você aumentar o desfoque, tá vendo como ele fica embaçado, né? Então blurring seria embaçado, você embaça a sua foto. E aí você pode dar um efeito para ela, sendo que ela não vai ficar o foco aqui no caso do seu desenho. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Como nessa apresentação aqui, que eu fiz uma apresentação para demonstrar um lugar que tem um pôr do sol lindo na região de Quebec, mas a foto em si vai ficar desfocada no final, que vai dar ainda para ver as cores muito bem, né? E vai chamar atenção pelo texto que está na frente. E essa técnica é simples, mas é bastante usada aí para demonstrar o foco no produto ou no caso em pessoas. Eu escolhi essa foto aqui como exemplo, tá? Eu procurei aqui como fotógrafa, que é fotógrafo inglês, né? Achei essa foto aqui que inclusive é gratuita. Eu vou clicar nela e vou duplicar. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Agora eu tenho duas fotos, tá vendo? E agora eu venho aqui em efeitos e vou vir aqui em efeito para remover o fundo da foto. No caso esse daqui é uma função do Canva Pro, tá? É um efeito do do Canva Pro, mas se você não tiver o Canva Pro, você também pode usar o Remover Background. Eu vou deixar o link para vocês aí acima do vídeo. Agora eu tenho a foto aqui em duplicidade, eu vou deixar ela aqui por enquanto no ladinho. Agora aqui eu marquei a minha foto, tá? Eu cliquei na foto e tá marcada. Eu venho aqui em ajustar, venho aqui em desfoque e eu vou desfocar essa foto, tá? Para ficar, no caso, borrada no final aqui, né? No fundo, no caso. Aí eu trago essa foto aqui para cima dessa, para deixar ela bem assim em cima da moça, tá vendo? Que fica bem legal. Aí você pega, você marca as duas, você agrupa para elas poderem mover juntas. Aí você pode trazer, olha, no caso, a sua foto para a página inteira aqui, né? E fazer uma apresentação, anúncio, como por exemplo, de uma fotógrafa. Olha que bonito que ficaria uma apresentação como essa, né? Com uma técnica simples, mas também fica bem diferente. E para a terceira dica, eu combinei três ajustes que podem ser aplicados em nossas fotos, que é o brilho, o contraste e a saturação, que ajudam a realçar as cores e a qualidade de visualização em nossas fotos. E para mostrar esse exemplo, eu escolhi essa foto aqui, no caso que eu mesma tirei, né? No caso de um lugar que eu visitei e estava um dia assim, nublado, embaçado, né? Então, olha só, eu vou clicar na minha foto, eu vou vir aqui em ajustar e vocês vão ver que aqui em ajuste tem brilho, contraste e saturação. E agora eu posso brincar aqui com os ajustes, né? Por exemplo, o brilho, né? Se eu colocar maior, ele vai deixar minha foto muito clara. Então, eu vou tirar um pouquinho do brilho, nesse caso. O contraste eu vou aumentar um pouquinho, porque se eu tirar o contraste, ele vai ficar muito apagado, então eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar a saturação também, para destacar as cores, ó, porque se eu diminuir, vai tirar as cores, então vou aumentar, vai deixar as cores aqui das plantas. Aí eu posso também brincar aqui com o desfoque, né? Com esse daqui, que é o X-Process, com vinheta, né? Então aqui, olha, por exemplo, o desfoque, se eu desfocar, não é isso que eu quero agora. Então, eu vou tirar um pouco do desfoque, porque ele já tá um pouco desfocado. Então, tira um pouco de desfoque, para ficar mais claro aqui, e mostrar melhor as pedras. Também posso brincar aqui para ver se fica legal, mas eu não quero, nesse caso aqui, né? Porque esse daqui é mais para tirar a cor e mudar, tá vendo? Ele deixa mais amarelado, se não, assim, num tom mais de foto antiga, né? Eu não quero esse daqui. Também posso deixar aqui, aqui, olha, que me traz aqui um contorno nos cantos, tá vendo? Com uma sombra. Eu também não quero esse daqui, eu vou deixar como tava. E aqui, olha, dá para ver melhor, tá vendo? Eu aumentei aqui para vocês verem, olha, antes estava bem apagada, tá vendo? Não dava para ver aqui o mar direito, né? E agora já dá para ver aqui direito, tá vendo? O contorno das ondas, também dá para ver melhor as pedras, as cores das plantas. Então, fica muito melhor para apresentar aí para o seu público. Essa técnica também é legal para produtos, né? Para apresentar produtos aí para os seus clientes também. Por exemplo, eu tirei essa foto aqui, olha. Ah, no caso, tem esse fundo branco, né? Que é uma cartolina, e eu tirei com esse brinquedo. Então, vamos vir aqui, olha, em ajustar. Eu vou colocar, nesse caso, talvez mais brilho. Olha como já o fundo não aparece, tá vendo? Da cartolina, olha. Aqui ele aparece o fundo, e aqui ele já não aparece, olha, fica melhor. Então, aqui, olha, também posso colocar um pouco de contraste para apresentar aqui as cores mais legais, né? Do produto, principalmente, que é um brinquedo. Posso também colocar um pouco de saturação, posso brincar aqui para ver como fica melhor, né? Mas eu acho que um pouquinho de saturação fica melhor nesse caso, né? E vamos ver a diferença aqui, olha, só mudando esses três um pouquinho, como que já fica legal. Olha, eu vou tirar aqui um pouquinho, talvez, do contraste, e vou colocar mais saturação, e talvez um pouquinho mais de brilho. Vamos ver aqui. Bom, aqui é o exemplo do antes e depois de editar a foto, né? Com os ajustes. E olha aqui, eu tenho o fundo, né? Da cartolina, também tenho aqui essas cores bem apagadinhas. Aqui eu já nem vejo a cartolina, porque eu coloquei mais brilho. E a saturação, olha, a satura deu aqui um colorido mais intenso, né? Para a foto que eu quero mostrar aí para o pessoal que queira comprar esse brinquedo. E a quarta dica é a utilização dos filtros, que ajudam a dar um efeito especial e diferente em nossas fotos. E como exemplo dos filtros, né? Eu escolhi essa foto aqui, que é de uma floricultura de uma amiga minha muito querida, que no caso tem uns arranjos de flores lindos, né? Então eu cliquei aqui na foto, eu vim aqui em ajustar. Primeiro eu vou ajustar um pouquinho, tá vendo? Para ficar um pouquinho mais clara. E depois eu posso vir aqui, olha, em filtro. E olha só, aqui o Canva me oferece vários efeitos de filtros, né? Que eu posso brincar com eles. Olha, se eu quero o épico aqui, ele fica mais escuro, mais amarelado. Eu posso brincar aqui também com a intensidade, olha, deixar o efeito mais assim envelhecido, né? Ou no caso assim, o efeito mais claro. Eu posso vir aqui em festivo e também, olha, deixa bem assim mais claro, né? Posso também brincar aqui, olha, com a intensidade. Posso vir aqui em summer, solar. Eu quero deixar preto e branco, eu também venho aqui, olha, tá vendo? Posso deixar aqui mais escuro, mais claro, né? Aqui, olha, se eu tirar um pouco a intensidade do street, que é preto e branco, né? Na verdade, volta a ser colorido, mas com tons mais suaves, né? Aí eu posso ir brincando aqui com os filtros, né? E ver o jeito que fica melhor para apresentar aí nos meus posts ou também, no caso, no meu blog. E aqui eu separei quatro filtros para vocês verem a diferença, né? Tem esse daqui que é o Peony, acho que é Peony que pronuncia, né? Tem esse daqui, aqui, né? Que é o Inscope, tem esse daqui, que no caso é Cali, e esse daqui que eu gostei bastante, que é o Summer. E assim você pode ver a diferença de cada um deles escolher o que fica melhor para vocês. E a quinta dica é uma bem simples, que muitos de vocês já utilizam, principalmente para criar os feeds organizados no Instagram. E eu pessoalmente utilizo bastante no meu blog e e-books de viagens, que são as grades, elas ajudam a organizar o nosso layout. E para você encontrar as grades no Canva, você vem aqui em elementos, aí você vai ter destaques, linhas, você vai ter quadros, mas não são quadros, tá? Você vem aqui um pouco mais para baixo e você vai ter aqui as grades, aí você vai clicar aqui em ver tudo. Nesse caso você tem várias grades que você pode escolher, né? Algumas delas são bem utilizadas aqui para baixo, para o pessoal que trabalha com Instagram, no caso para fazer o feed organizado. Mas para mim, eu vou mostrar aqui como exemplo, uma que eu utilizo bastante no meu blog de viagens, que é essa daqui. Eu vou clicar, e aqui a grade ela já ocupa, no caso, a minha apresentação inteira. Eu posso diminuir aqui se eu quiser, tá? Mas eu vou deixar na a página inteira, e vou vir aqui em upload para escolher as minhas fotos. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é clicar nas minhas fotos e arrastar aqui, aí eu clico duas vezes e ajeito as fotos do jeito que eu quero apresentar. Aí eu clico do lado de fora, tá vendo? A primeira foto já ficou aqui, eu trago a outra, ajeito também, e assim por diante. E olha só que simples e bonito que fica, utilizando fotos já editadas, o desenho já está pronto para colocar no meu blog de viagens, ou ainda com uma outra ideia, eu posso criar cartões postais para vender na minha loja online. E a sexta dica é a utilização dos frames, que são os quadros e molduras do Canva. Eu inclusive postei um tutorial completo sobre este assunto na semana passada, eu vou deixar o link para vocês acessarem aí em cima no canto da tela. E como eu já comentei, eu tenho dois tutoriais bem completos sobre quadros e molduras no Canva aí no canal, eu vou deixar o link para vocês, mas eu vou mostrar dois exemplos aqui bem rapidinhos. Olha, eu venho aqui em elementos, eu deixo aqui um pouquinho, eu tenho quadros, eu posso vir aqui em ver tudo, posso escolher qualquer quadro, por exemplo esse daqui, eu vou aumentar aqui só para vocês verem melhor, eu posso vir aqui em fotos ou em uploads, vou escolher uma foto aqui que eu queira demonstrar, por exemplo essa daqui, ou essa daqui também ficaria bem legal aqui para esse quadro né, eu posso ajeitar aqui no meio e fica bem bonito, ou escolho aqui uma foto minha, eu posso estar aqui olha, cortando a foto que eu já mostrei para vocês antes como faz né, posso vir aqui também olha, cortar a foto tá, e arrastar para ficar aqui a grade, e depois que eu ajeitar tudo direitinho, eu posso vir aqui em efeitos, eu vou buscar aqui por frames, ver tudo, e posso colocar aqui uma moldura rapidinha. E estas foram dicas rapidinhas só para seguir o blog do Canva com indicação para usar os quadros e molduras do Canva para realçar as imagens, mas não deixem de ver no canal o tutorial completo com 11 palavras-chave para encontrar lindos quadros e molduras em elementos do Canva. E a sétima dica é para utilizar o layering, ou também overlay em inglês, que em português seria sobreposição da imagem para realçar as fotos, e esta é uma técnica bem simples que é muito utilizada no Pinterest ou em blogs. Neste exemplo, para demonstrar para vocês o overlay né, no caso a sobreposição das cores, eu já escolhi essa foto aqui, eu venho aqui em elementos, eu venho aqui em formas, eu posso vir aqui em ver tudo, mas nesse caso eu vou escolher o quadrado mesmo, eu vou trazer esse quadrado para cá, e vou mudar a cor dele tá, eu cliquei no quadrado, vou em aqui, muda cor, eu vou escolher uma cor bem escura tá, que já me propõe aqui da minha foto, posso escolher o cinza também, mas nesse caso eu vou escolher esse daqui, eu venho aqui em transparência, olha, meu quadrado ainda está aqui selecionado, eu venho aqui em transparência, eu vou diminuir a transparência até ficar num tom que dê para mim escrever um texto na frente, mas também vejo o fundo da foto. É bem utilizada essa técnica pelo pessoal do Pinterest, para colocar títulos nas fotos, então eu clico aqui do lado de fora, eu posso colocar aqui um texto, e olha só, é um jeito simples de colocar um texto na sua foto, sem tirar o foco do produto principal que você quer mostrar. É que nesse outro exemplo eu separei para vocês três cores diferentes de sobreposição, olha, essa daqui é mais para o branco, tá vendo? Essa foto aqui que eu escolhi, eu coloquei no caso aqui a foto no fundo, e trouxe aqui uma cor mais para o branco, essa daqui mais para o escuro, tirando também a transparência, sempre alterando aqui a transparência, né? Posso deixar mais escuro ou mais claro, depende do meu gosto, e esse daqui é mais para o tom avermelhado, também tirei um pouquinho da transparência aqui, posso deixar também da cor que eu quero, e ficou essas três cores. Então fica eu coloquei essa dica dessa técnica bem simples de sobreposição das cores, mas também fica bem legal, olha só a foto, como fica divertida para colocar, por exemplo, no seu blog. E agora para finalizar a oitava dica, a utilização dos textos para realçar as nossas fotos, e claro, passar a nossa mensagem aos nossos clientes e público-alvo. E para este último exemplo eu também tenho uma apresentação aqui em branco, e na verdade o que o Canva sugere para a gente, é a gente realçar as nossas fotos com texto. Então, por exemplo, aqui eu já escolhi em fotos mesmo do Canva, como o Pink Flower, que seria a flor rosa, né? Eu tenho várias flores aqui gratuitas, que eu já coloquei aqui o filtro de gratuita somente, então olha aqui, eu posso trazer essa flor aqui, tá vendo? E posso colocar aqui um texto aqui no meio, eu posso também trazer essa daqui, olha, se eu quiser posso tirar o fundo e arrastar ela e colocar um texto também, né? Ficaria bem bonita. Eu também posso trazer essa daqui para cá, olha, fica bem bonita também. Eu ajeito ela para mostrar aqui mais um miolinho da rosa, olha que bonito que fica. Aí você só colocaria aqui um texto, eu já tenho aqui um texto que eu já tinha colocado antes, né? Olha só que bonito que fica. E essa é uma dica muito simples, mas olha só, utilizando uma foto com uma flor e um texto bem elaborado, com uma fonte bonita e alguns detalhes encontrados em elementos do Canva, fica um cartão super lindo para o dia das mães. E para finalizar os exemplos, eu escolhi essa foto do antes e depois da edição com os ajustes do Canva e espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Obrigada por assistirem este vídeo até o final, vejam na descrição do vídeo várias dicas de cursos gratuitos e profissionais e o link para baixar o meu e-book grátis também. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos novos tutoriais. Fiquem com Deus, até mais!